Aqui é uma delícia, porque aqui é Defumados Cunha. Defumados Cunha é a loja que você precisa conhecer. Defumados Cunha é tradição no comércio de produtos defumados para você preparar aquela feijoada deliciosa, para preparar aquele prato especial. Aqui é tudo de bom. Bom dia, Adriano. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Me fale um pouco mais da Defumados Cunha. Pois então, nós temos produtos para você fazer sua feijoada, seu carreteiro, sua dobradinha. Nós temos aqui diversos tipos de produtos. Então, você pode montar do jeito que você quer e a gente vai te dar a quantidade certa, a gente vai cortar, deixar praticamente pronto para você não ter tanto trabalho. Linguistas das mais variadas. Aqui tem charque, aqui tem bacon. Aqui é tudo de bom. Isso. Aqui nós temos linguiça pura, linguiça mista, nós temos costela raspada, ponta de agulha, costela em manta, bacon, lombo, copa, mignon, copa, lombo, joelho, pé, orelha, rabo. Temos uma diversidade de produtos aí. São duas lojas na cidade. Defumados Cunha, hoje nós estamos aqui na Papa João XXIII, número 883, todo o bairro de Niriú. Aqui o telefone da loja, inclusive, é o WhatsApp, é o 3207 7010. E tem também a loja lá do bairro Floresta, na rua Professor Clement Schmidt, número 122. O telefone WhatsApp de lá é o 3426 2723, porque aqui é Defumados Cunha, com o melhor pra você. Vem pra cá!